Olá pessoal, nós estamos aqui onde aconteceu esse desmoronamento que é nessa rua que liga aqui a rua Manaim com Cidade Nobre embaixo da ponte, olha, aconteceu aí essa tragédia, né, aqui próximo ao Coelho Diniz e olha gente, isso não é a primeira vez que acontece, né infelizmente aconteceu e uma situação dessa o povo fica revoltado o povo paga impostos, o povo tem, né, buscado os seus direitos, lutado pelos seus direitos e é isso aí que acontece, ó, falta de planejamento, de previsão olha só, que tristeza, imagina se tivesse alguém aqui, um ciclista, passando um carro infelizmente ia ser um acidente fatal, né então nós estamos aqui hoje para fiscalizar, né, e cobrar aí do executivo, da prefeitura olha aí, prefeitura municipal de Patinga nesse período de chuvas, olha as tragédias que tem acontecido que isso aqui é uma delas, né gente ainda bem que não teve vítimas, graças a Deus que é a boca do povo, a voz dos animais graças a Deus